Copacabana, constante Ramos, Copacabana, constante Ramos Nos fundos de uma loja eletrônica Sony, funciona a boutique jornalística Paulo Francis Reduto de todos aqueles fissurados Pelo lado obsceno, feérico, apocalíptico, espetacular do jornalismo Reduto de todos aqueles amantes Desses shows de realidade patrocinada que são os telejornais Um estudante de comunicação Entra na boutique Paulo Francis E vai direto pro balcão das locutoras No balcão das locutoras Você encontra fitas de videocassete Com as gravações de notícias ininterruptas Narradas pelas mais belas locutoras Dos mais famosos telejornais do mundo inteiro Suando frio Com os olhos rúdulos O rapaz chega no balcão e pede O rap dano Stark, balconista! Eu quero rap dano Stark! O rap dano Stark, balconista! Eu quero o Rap Dunn Stark O Rap Dunn Stark, balconista Me vê o Rap Dunn Stark O Rap Dunn Stark A balconista dá o Rap Dunn Stark pra ele Ele paga, coloca debaixo do braço E volta pra sua residência Número 22 da rua Barão de Ipanema Onde ele aluga um quarto num amplo AP Habitado por cinco viúvas sinistras Que vivem praticando tiro ao alvo Em réplicas das estátuas do Alê Jardim Ele atravessa aquelas viúvas Praticando tiro ao alvo barroco E entra no seu quarto Olha pra sua cama cercada de aparelhos De telex, revistas e jornais De frente pra um telão Lembra da sua namorada Perguntando pra ele peladinha na sua cama Como você se definiria, meu amor? Como você se definiria, meu amor? E ele respondeu Game of the Week, title show 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 Estudante de comunicação Vai pro centro do quarto e liga o telão Estudante de comunicação Vai pro centro do quarto e liga o telão Tira o véio rap pelo stock Coloca o novo rap pelo stock Pois no seu telão só rola Ininterrupta os raps pelo stock Ininterrupta os raps pelo stock Quando a imagem da loura aparece Ele sente-se um Hamlet Contemporâneo Quando a imagem da loura aparece Ele sente-se um Hamlet Contemporâneo Um Hamlet contemporâneo Não segura a caveirinha, não Um Hamlet contemporâneo Não segura a caveirinha, não Ele fica perplexo, mas é com Realidade diluída numa tela de TV Realidade diluída numa tela de TV Por uma boca loura Por uma boca loura Por uma boca loura Liquidificadora De notícias Um Hamlet contemporâneo Olha pro motivo do seu ser Eu não sei o que tem Entre a guerra em Irã e um plano de ataque O que é que ela me diz? A equipe de som Furacão 2000 vai promover a festa de lançamento da coleção preta-porter dos armamentos bélicos brasileiros Os presidentes das principais redes de televisão mundiais estão preocupados pois os superstars do terrorismo internacional Sendeiro Luminoso, Organização Separatista Basca ETA, Exército Republicano Irlandês Uíra e as Brigadas Vermelhas estão pedindo luvas altíssimas para renovarem seus contratos com os telesjornais Música 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 Entre a guerra em Irã e um plano de ataque Um Hamlet contemporâneo Olha pro motivo do seu ser Eu não sei a R2D O motivo do meu ser Eu não sei ela é UNISTARC O motivo do meu ser Eu não sei ela é UNISTARC O motivo do meu ser Eu não sei ela é UNISTARC O motivo do meu ser Eu não sei ela é UNISTARC UNISTARC Estudante de comunicação vai pro centro do quarto e liga o telão Estudante de comunicação vai pro centro do quarto e liga o telão Tira o velho rap dele estorca Coloca o novo rap dele estorca Pois no seu telão só rolam Ininterruptos rap dele estorca Ininterruptos rap dele estorca Quando a imagem da loura aparece ele sente-se um Hamlet Contemporâneo Contemporâneo Quando a imagem da loura aparece ele sente-se um Hamlet Contemporâneo Um Hamlet contemporâneo Não segura a caveirinha não Um Hamlet contemporâneo Não segura a caveirinha não Ele fica perplexo mas é com realidade diluída numa tela de TV Realidade diluída numa tela de TV por uma boca loura Por uma boca loura Por uma boca loura Liquidificadora De notícias Um Hamlet contemporâneo Olha pro motivo do seu ser a não ser today O motivo do meu ser a não ser ela é UNISTARC O motivo do meu ser a não ser ela é UNISTARC O motivo do meu ser a não ser ela é UNISTARC O motivo do meu ser a não ser ela é UNISTARC Un-est-o 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 Obrigado.